E ai gente, beleza? Tô aqui pra gravar a minha Se eu não me engano é a 21ª parte da campanha Faz 2 dias que eu não Que eu gravei a última parte Então eu fiquei meio perdido na conta Mas na ultima vez, no ultimo vídeo Eu consegui tomar a colônia Dos romanos E dar uma sufocada nos ataques dele aqui Que tava demais, gente, só a colônia Então Eu tinha acabado de mudar o turno E eu já meio que preparei um exército pra ir pra Pra Tássio Que é esse daqui E dá pra começar A... Ir pros objetivos finais da campanha Então eu vou tomar administrar aqui no turno rapidinho E a gente já vai pra... Eu já vou cercar a cidade Já vou começar a marchar pra lá Então não dá pra fazer upgrade Pra cidade crescer, Marissa não Essa zona aqui tem os banhos públicos sendo construídos Bilazora também já tem uma construção Pérgamo não E o que construir em Pérgamo? Eis a questão Acho que eu vou construir um Shipwright Para aumentar os meus ganhos Para aumentar os meus ganhos Para aumentar os meus ganhos E Harry Carnaço Já tá construindo E Rods também E Siracusa também Estão ganhando também E Linnibail não Linnibail não Linnibail eu acho que vou fazer uns esgotos Que é o mais barato Que é o mais barato Já vou fazer um... Um recrutamento aqui Já pra mudar o turno Aqui em Pérgamo Eu vou recrutar uma unidade de Oplitas Não, não Em Pérgamo já tá bom Eu lembro que eu tinha falado Que eu ia marchar pra Bizâncio Então vou levar umas 5 unidades só E eu ia desembarcando aqui Vou voltar pra cá o meu navio E agora sim Vou fazer mais umas tropas aqui Porque se não Eu posso ser atacado E não tem... Não tem defesa Tudo pode acontecer Em Harry Carnaço Eu não vou fazer nada não Em Rods Também Ordem Pública Tá bom Não tem que ficar lotando As cidades de troca Atenas eu acho que vou reduzir a população suficiente Não precisa Em Termo Seria legal Se eu recrutar uma Em Larissa Não Tá Tá tranquilo aqui Vamos deixar a população crescer por um turno E Tessalônica também Deixa Tessalônica quieta É... Em Vila Zora Vou fazer mais um aí Só pra... Não perder o costume E... Pra eu ter a mais também pra colocar nesse exército Aqui É... E Siracusa porque tá rebelando mesmo Por causa do som se caso a cidade rebelar E Nessana... Não... Não... Não é necessária E Lilibayan também não Então eu... Eu... Vou salvar aqui E já vou mudar o turno Sim... Estratégores Esse... Não pode Primeiro Esqueci de mover meus diplomatas aqui Eu já vou avançando Achei Lepsis Magna Só que descartado Me dê uma dadinha com o meu espião Rapidamente Opa, a traça também está com ambições de tomar raio carnaço Só dando uma olhada aqui Ficou pronto Tem anos aqui, eu acho que meus lucros vão disparar Disparar não, vai aumentar né Disparar, fui, exagerei um pouco Opa, foi para 10.476 denários Começando a crescer, acho que eu vi ali E acabou o turno Aqui o relatório do fim de turno Me diga que a traça tomou Exatamente A traça tomou o Bizâncio Então eu vou ficar aqui repousando no território deles um tempo Eu vou esperar, eu vou atacar Tires e Bizâncio ao mesmo tempo Fazer que eles Não, em Tires eles estão um pouco fortes Ou não Ou eu ataco e mantenho a cidade sob cerco Pode ser também Eu quero ir por aqui Eu quero ir por aqui Eu já vou levar Eu tenho 10 unidades, meu general Os espartanos 3 Oplitas 3 Oplitas 3 Oplitas E a Cavalaria grega Vambora Vambora Ataca esses malditos aqui E talvez eu complete com algum mercenário Talvez Enquanto isso Eu vou deixar o exército repousando aqui Já para lançar o ataque Ao mesmo tempo Em Pergamon Eu vou recrutar mais um Para não perder os costumes Em Pergamon Eu vou recrutar mais um Em Esparta Eu vou construir alguma coisa Em Esparta Eu estou pensando em construir o Templo de Knight Eu acho que ele já tinha um tênis e chuteiros na época Eu acho que ele já tinha um tênis e chuteiros na época Ele já tinha sem gata Eu vou construir aqui Corinto Tinha esquecido que não tem nada mais para fazer aqui Em Atenas eu Eu vou pensar um pouco ainda Mas eu acho que Talvez um Bom Vamos fazer um City Barracks Que eu já vou poder treinar o Plitas melhores Em Termon Já está construindo Em Apoio Polônia Ah esqueci de Apolonia Mas não tem nada mesmo Vambora Tessalonica Ficou prontos os banhos públicos em Tessalonica Eu vou fazer um Sei lá Um Blacksmith Para melhorar as armas das minhas unidades Que eu recruto aqui Em Vilasora já está fazendo Os Brutes desembarcaram o exército aqui Que legal Deixa eles me cercar Vai ser legal Vai ser interessante Bom Então eu posso sair Já para Arrebentar com eles agora E acabar com a história Até Ter uma batalha Nessa parte da campanha Vai ficar legal Eles baiam Aqui já está Beleza Vamos embora Eles têm 1,2,3,4,5,6 unidades Seis Seis Abate com todo mundo Vamos ver o que vai virar Eles estão tentando retomar as antigas cidades Vamos ver se eles vão conseguir mesmo Não vou deixar não A sorte favorece o bravo Talvez eu vou usar essa estratégia de ficar reto mesmo Não vou dobrar minhas unidades que não fiz da ultima vez Até porque são poucos os romanos Vou deixar eles vim Vamos embora Meu general fica um pouco mais desprotegido Desprotegido Mas não tem muito problema não Qualquer coisa usa boa e ver a tática de correr Depois dessa batalha eu já encerro o vídeo por aqui Espero não ficar grande demais Ou então eu vou até mudar o turno e acabo A campanha não deve ter mais muitas partes Por causa justamente que eu estou destruindo a traça A não ser que estou perto né Porque a traça não tem muitas cidades Só tem 3 Então... A não ser que ocorra muitos imprevistos aí no meio do caminho Essa campanha acaba rápido Os romanos estão parados então eu vou avançar Não tem medo eles não Tão avançando os efeis Vamos avançar aí Tão avançando também Tão avançando", avançando aí Espero que eles não atacam Espero que esses caras não atacam Espero que eles não atacam Eles não estão vindo mesmo. Será que estão recuando? Será que estão recuando? Será que estão recuando? Então eu já vou tentar. Digamos assim. Cercai eles. Atacaram. Aqui nessa parte. Mas eu acho que vão correr logo. Porque eu fui bem na ponta das minhas lanças. Aqui eu vou fazer algo similar. Atacar rapidamente. Não era por aqui não. Ele ia ficar de olho no general deles. Querendo me seguir. Matar os velhos deve ser uma coisa fácil. Porque eu devo fazer rapidamente. Mas o general deles ali. Já olhou para mim. E eu acho que os romanos estão recuando. Atacar rapidamente. Atacar rapidamente. Vai, vai, vai. Acho não. Tenho certeza. Atacar rapidamente. GUNIS! 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 E sobra o menos possível. GUNIS! 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 Dê um que se chama de miração dos Flanks. E ele vai bater rápido! Fácil cá pelo menos! Eu vou facilitar rapidamente para isso! E aí... Isso deu o mesmo tempo. O glaubenção é o mesmo em fica. O gemeão é o pause. O general dele já fugiu a longe faz tempo. Ele nem quis tentar enfrentar. Foi uma batalha bem fácil mesmo. Mais para impedir um ataque. Perda de denários por causa do circo e tudo mais. Ganhei, só para confirmar a vitória aqui, porque ele tinha ganhado faz tempo. Infelizmente não deu pra pegar o resto. Mas, ah não, tem mais um rastares aqui. É o que eu ia falar, pelo menos os rastares dele foram embora. Já não tem mais, consegui acabar com todas as unidades. Ah não, duas só. Mas já acabou. Essa é uma vitória para os deuses. Um dia de triâmpio para marcar com uma música ou duas. Eu tinha 1.102 e eles tinham 689. Eu matei 447 e eles mataram 42. E me sobraram 1.066 e 242 deles. Quer dizer, eu expulsei eles da ilha. Acho que eles vão recuar para o barco agora. Ou para mais perto, de Siracusa. Para o barco mesmo. Aqui. Quantos barcos ele tem? Dois? Eu tenho... acho que eu vou ter um só. Não vai dar para encarar um. Se não, eu tentava afundar os navios deles. Olha, o Caio já está com 4 estrelas de comando. Se fosse uma campanha longa, eu já tinha usado mais ilhas. Já quer curto? Nem. Mandei ele invadir ele ainda. Meu foco está na traça mesmo. Porque a campanha longa, quando eu começo aqui nesse estilo, eu já gosto de tomar ele inteira e sair invadindo a ilha. Ou seja, ganhei esse cartado. Quando eu jogo com as duas. Bom. Deremina. Quero uma falange aqui. Para eu já ver se talvez no futuro eu tomo 6 gestos, que aí unifico os balcões. Tessalônica. Está crescendo a população aqui. Bom sinal, mas eu já vou dar uma freada. Até a nossa tudo certo. Pérgamo também. Parem carnaço. Deixa quieto. Podes. Podes também. Deixa quieto. Vamos ganhar bastante denário. Ah, para ganhar um pouquinho menos, só para... ...numelhar as outras facções. Recrutar aqui uns mercenários. Já parti para a mudança do turno. E eu já acabo o vídeo por aqui. Mudando turno... Não, vou acabar mexendo diplomata. Porque eu não esqueço de mexer. Fica uma raiva para eu não esqueço de mexer. Se... ... ... ... ... ... Talvez esse seja o momento certo de atacar. Filomedusa, que nome, meu Deus. Pérgamo expandiu de novo. Mal, mal, mal sinal. Eu não gosto quando cidades expandem tão rápido assim. Tive algum torque bloqueado, tenho certeza. Porque os ganhos no turno foram muito poucos. Provavelmente foi aqui, então. Não é possível que eu... Será que a manutenção pesou tanto assim? Deve ter pesado, porque não... Não está muito condizente, não. Tudo bem. Será que os mercenários custaram um pouco demais. Bom, então. Só para encerrar aqui, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal. E deixem um gostei no vídeo. Se gostaram. Se não gostarem, podem clicar no não gostei também. Não tem problema. É... Também tem que visitar assim o... O canal do Rainbow BR. Que ele tem... Vídeos bem interessantes. É... De World of War. E do General in Rio também. Que ele também tem vídeos bastante legais. Desse jogo aqui também. E... Então é isso. Só fazendo... Os últimos movimentos aqui. Antes de eu salvar. E... Bom, eu decidi. Eu vou atacar. Vambora. Eu tenho a vantagem de um. Eu vou atacar antes que eles recrutam outro. Aqui. Preparo para a batalha. Tem que destruir a traça de qualquer jeito. Então vambora. Guerra traça. Isso. Então eu já dei um passo importante para... Acabar a campanha. Declarei guerra traça aqui. E vambora. Agora sim. Encerro o vídeo. Até a próxima parte. Com provavelmente uma batalha bem legal.